Ela tava um posto no meio fio Ele culpa ela, disse que não viu Só aceitou entrar na sua jogada Porque minha namorada Foi morta pelo trem bala Não dá pra manter nossas mãos limpas Quando a deles tão suja demais Não dá pra ignorar os problemas Que todos os sete ainda nos trazem Eu tentei ser forte pra salvar você Porque ainda me salva Eu me sinto fraco Esse V só me dava poder Posso ser forte sem usar um fraco O bruto pode ser um babaca Fez a coisa certa da maneira errada Nós devemos salvar Até pessoas que não merecem ser salvas